Eu não quero ver ninguém parar aqui não Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu não quero ver ninguém parar aqui não Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Chegou a minha vez de maltratar Chegou a minha vez hein